Ai, que pecado, papai, eu não entendo porque não entro nas chamadas. Ai, que paciência. 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 Que amor, que amor. Que paciência. Que paciência. Ai, que paciência. 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 tira. Que paciência. Que paciência. Que paciência. Tira. Senhor, aiúdame. Olá, onde estou? Ai, me estou estresando. Não sei onde estou. Olá. Olá. Olá, olá, onde estou? Onde estou? Não sei onde estou. Que pasa, Maria Inédita? Que le pasa, Maria Inédita? Llevo vários dias. Adri, estou mais perdida que embolatada. Véame, Maria, hombre. Ah, já me vi, já me vi, já me vi, já me vi, já me vi. Oh, meu Deus. Ok. Te cuento que... Maria Inédita, se faz favorito. Se concentra. Gracias por concentrarse. Es usted muy amable, muy querida. Sí, já me estou concentrando. Se enfoca. Sí, já me vou enfocar. E como eu me enfoco, Aron? Não sei. Como se enfoca uno? Como se enfoca uno? Mira, esta vez que preparada para começar, pero eu me veo que não. A mulher do futuro sabe que seu deseo não é ter poder sobre os homens, mas em ela mesma. Ah, como assim? Como lhe parece o tema, Maria, Adriana Maria? Buenos dias desde Ituango, San Andrés de Cuerquia, desde Antioquia. Buenos dias. Buenos dias. Bueno. Ay, senhora, ayúdame a enfocarme. Ok. La mujer del futuro sabe que seu deseo não é ter poder sobre os homens, senão sobre ela mesma. Nosotros estamos trabalhando o poder do enfoque quântico. E que tem que ver o poder do enfoque quântico com isso de hoje de seu deseo não é ter poder sobre os homens, senão sobre ela mesma. Porque os homens se nos estão ponendo nerviosos. Mujeres, vocês não têm a os homens nerviosos? A ver, cuéntenme. Se vocês não têm a seus maridos nerviosos, porque eu acho que eles estão ponendo... Eles estão como inquietos. Cuéntenme a uma de vocês, a cualquera de vocês, se o homem com o que vocês estão compartilhando em este momento, não estão inquietos por o movimento que nós estamos criando. Por que todos os dias nos encontramos às 11h e 11h? Que é o que tanto fazemos no internet? Que é tanto o que fazemos? Como que não vamos sair de as mãos aos homens? A vocês está passando algo? Por favor. E se aí estão seus maridos, pois melhor ainda, porque isso já é uma questão de também informação. Então, bom dia, Luz. Como estás? Olha, o tema de hoje, seu deseo não é ter poder sobre os homens, e não sobre ela mesma. Nós que somos mulheres casadas, que somos mulheres que estamos educadas e que nos estamos enfocando em nossos serviços, que nos estamos enfocando em nosso trabalho, que nos estamos enfocando em fazer dinheiro com nossos talentos, estamos ponendo nerviosos a os homens. e quero saber se vocês estão, em suas vidas, estão ponendo nerviosos a os homens, se creem que é que nós nos reunimos a falar de homens, ou se vamos estar desenfocados, não sei. Quero saber como é essa situação, se a estão cancelando, porque se queda todo o dia, ou porque estás dedicando muito tempo no enfoque. Então, olha, o poder do enfoque te leva a que tengas problemas em seu entorno mais cercano, que tengas problemas com os filhos, que tengas problemas com o esposo, que tengas problemas com o mais cercano, porque estás e te queres enfocar tanto, que já eles estão, como quando um dizem, mira, e a aquella que le passou que já não se fija tanto em mim. Sim, claro, antes nos fijávamos em os demais, mas não nos fijávamos em nós. E agora estamos enfocando tanto em nós que o outro está assustado e que dizem... E esta que le passou? Que já não me disse nada? Que já não está mirando? Então, claro, se nós estamos me mirando é a nós mesmas. Ah, os está passando algo parecido ou não? Cuentemelo. Bueno, mientras que me cuentan, vou continuar com o erro de não querer servir, porque esse erro de não querer servir também tem muito que ver com a parte de nós, as mulheres que trabalhamos desde a casa, e que se de pronto vamos a servir, e vamos servir, por exemplo, um cliente meu é homem, então, se eu vou ter uma conversa com um homem, mas a nível de trabalho, então, na casa vou ter um pequeno problema, porque vão dizer que está fazendo falando com esse homem por internet, como está fazendo essa conversa com esse homem, aí temos que também olhar que tipo de serviço é que nós queremos prestar, a quem queremos prestar esse serviço, e porque, se supongamos, eu vou prestar um serviço e vou fazer um coaching a um homem, então, como faço eu para dar-lhe serviço, para eu poder servir com meus talentos, com, digamos, com esse sexo oposto, isso é algo que vejo que está sucedendo, e tenho várias mochachas, as que estou fazendo coach, que têm esse problema, problemas de, com os homens, com os celos, e me gostaria de trabalhar também esse tema desde essa perspectiva. Sem embargo, vou ver quem, se por aqui há alguém que me diga assim, se não, pois, não é um problema para general, e o vou tratar personalizado com as que tenham o problema. Mas, enquanto, nós estamos trabalhando o poder do enfoque cuántico com, digamos, um erro, e é o não querer servir. Mas, para nós poder ganhar dinheiro, nós temos que servir. então, uma das coisas que temos que darnos conta, é que a gente quer ser ajudada, a gente quer ser escuchada. ou seja, o serviço, em este momento, digamos, há tantos robots, há tanta tecnologia, há tanta soledade, que agora o que faz falta é prestar serviços que não esten tão robotizados, prestar serviços onde se vea a la persona, prestar serviços, onde você possa ter esse contacto humano, assim seja por online. E aí, onde a maioria da gente quer ser ajudada, escutada, então, esse é o meu melhor deseo, de servir, dar o melhor de mim, para ajudar a meus clientes, a que? A fijar metas, e ajudá-los a cumplir, a cumplir-los, e essa deve ser uma prioridade. Então, nosotras, que estamos em este mundo do internet, em este mundo online, uma das coisas que nós devemos ter muito claras é essa voluntade de servir a um nível, digamos, mais personalizado, como o estamos fazendo neste momento, que é a nível, digamos, de reuniones em vivo, onde estamos interagindo, onde nos estamos escrevendo, no grupo de WhatsApp, e que temos uma conexão praticamente diária, isso é, digamos, muito importante. Isso é o que quero realmente que crees consciência, é melhorar a vida das pessoas. em este momento, em este momento, estou comprometida com meus alunos, eles ajudo, eles busco os medios, ajudo a estabelecer metas, em fazer-les um plan de trabalho, o que quer dizer, que as empodero para que podam realizar minhas metas. Ai, chegou Alicia, bravo, Alicia, onde andabas? Ana María chegou, Rita, ai, todos os que hai aqui, eu estou mais perdida que bolatada, eu não sei, somente, como estás, como te foi nesse viaje? Luz López, buenos dias, Jorge Hernán Zapato Jaramillo, Adriana, Maurício, Gabriela, José, ai, mira, eu estava aqui máis enredada, Ana María, Jerry Ramírez, Doris Guzmán, Rita, hola Rita, como estás, marca? Que andaba, eu não me, quero saber que pasou ao início desta película, porque andaba perdida. Luz López, moi, buenos dias, a gente quer ser ajudada, a gente quer ser escuchada, nós temos uma vantada sobre os robots, nós temos uma vantada sobre os robots, e é que temos emociones, é que sabemos, é que nós podemos prestar serviços para escuchar a as pessoas, para poder ajudarles, aquelas cumplan suas metas. Então, qual é a, qual é o erroro? Hoje terminamos já o erroro número seis, erroro número seis, erroro número seis, no querer servir, esse é o erroro, a os demais, a os demais. Cuéntame, que has aprendido? A ver, eu que he aprendido? Primeiro, he aprendido que quero dinheiro, então, quero dinheiro. o poder, o poder do enfoque cuántico me leva a ganhar dinheiro. Perfeito. Então, resulta que para eu ganhar dinheiro, eu tenho que estar disposta para ganhar dinheiro, tenho que estar disposta a servir. Listo, eu já estou disposta a servir. Então, quando hago referência que o dinheiro trabalhe para ti, não creas que te estou dizendo que não devem fazer nada. Esse é um erroro, que creemos que tudo seja robot. Ou seja, pongo a rodar um robot e que o robot trabalhe para mim e eu me desapareço do planeta e me vou para a playa e me vou para divertirme e me saio de la... isso não é que nós temos que fazer. Então, quando faço referência a que o dinheiro trabalhe para ti, eu estou buscando que o dinheiro trabalhe para mim. Ok, eu estou buscando que o dinheiro trabalhe para mim, mas não significa que não tenha que servir. Então, quais são as necessidades? Nós temos que aprender a saber quais são as necessidades do cliente. E as necessidades mais grandes que tem o cliente neste momento é ser escutados. Mire, ayer... Querem chisme? Querem que lhes conte de um chisme mais rico. Ai! Ese chisme. Le vou contar um chisme. Chisme. No, pero ese chisme se lo vou deixar ahorita. Espere um momentico, eu acabo de deixar aqui. Então, quando eu referencia que o dinheiro trabalhe para ti, não creas que estou dizendo que não deve fazer nada. Sim, chisme. Então, eu tenho que darme conta que o chisme tem que ver, sabe com que tem que ver o chisme? Chisme tem que ver com o escuchar a as pessoas. Tem que ver com com o deseo de ser vives. Por quê? Porque nós estamos tan involucradas en este mundo... Ai, esto me está estorbando. Me estoy despeinando. nosotras, nosotras estamos, nosotras estamos transmitidas en este mundo online, en este mundo de sistemas, en este mundo de tecnologia, que se nos está olvidando ese contacto personal, ese contacto de escuchar a as pessoas. e agora nosotras tenemos un contacto que é via chat e entón eu poder dizerle, hola Luz, como estás? Hola Ana María, como estás? Hola Rita, como te foi? Hola Alicia, como te foi en el viaje? Tener ese contacto personal, porque hay una necesidad, porque existe una necesidad, que ese es el chiste en que les voy a contar, de ser escuchados. Mira, nosotros hablábamos, hay tantas posibilidades cuánticas como estas, las de este abanico que se me dañó. existen tantas posibilidades, pero si tú no te enfocas, si no le prestas atención a esa posibilidad, no se va a materializar ninguna, entonces vas a llegar a un momento de angustia, de depresión, de desenfoque, y de decir, oh my God, no sé qué hacer con mi vida, no tengo idea de cómo voy a hacer con mi vida, porque como voy, no voy para ningún lado. Entonces, debes realmente tener el sentido y el compromiso de poder ayudarle a otros a cumplir sus metas, ayudar a alguien, resulta interesante, realmente, si pudieras hacer este ejercicio, sería maravilloso, porque realmente ahí es donde se tiene la intención y corazón y corazón para servir. Usted tiene que poner la intención, ese me gustó, me gustó este. me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó esto. ¿Dónde está? Hoy es día 20. yo no quiero tener un poder sobre los hombres, yo quiero tener poder para servir, entonces, yo tengo que tener la intención, intención. ¿Cuál es entonces la intención? La intención es tener un corazón para servir. ¿Qué significa servir? ¿Qué significa servir? ¿Qué significa servir? servir es la capacidad que tiene una persona para ser útil con un fin determinado. Yo quiero ser útil. Cuando yo soy útil, a cambio de esa utilidad, a mí me dan dinero, porque si yo no soy útil, entonces a mí no me van a dar dinero. Recuerda que un empresario es aquel que resuelve un problema. Entonces, ¿qué es un empresario? Ustedes, señoritas, que quieren ser empresarias, mujeres, mujer empresaria, recuerda que un empresario es aquel que resuelve un problema. Un empresario es quien resuelve un problema. ¿Y cuál es el problema que las personas tienen? escuchar las necesidades del cliente. Recuerda que un empresario es aquel que resuelve un problema, que presta un servicio, que entrega una solución y a cambio recibe una retribución económica en pocas palabras. Debe estar dispuesto a servir. Vuelve y juega. Y finalmente, para cerrar este error, quisiera decirte que si al momento de hacer tus metas tienes alguna duda, acude a mí con gusto, lo resolveré y te guiaré. Tengo un grupo de personas con las que estoy comprometida firmemente en ayudarles a conseguir sus metas. En este momento me encantaría que me dejaras entrar a tu vida, que me permitieras ayudarte y planear el siguiente año para alegrar tus metas y establecer un plan de acción. Ese es el error número seis. Hoy terminamos con ese error y mañana vamos a trabajar el error número siete que ya lo hemos trabajado mucho en el otro reto y ese error es el no tener motivación. Ese es el error número siete que mañana vamos a continuar con eso. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta este momento y ahora viene el chisme. ¿Cómo es de rico el chisme? Me gusta, me gusta. Ustedes saben una cosa, quieren chisme. Ustedes saben qué significa chisme para el cerebro y qué hace el cerebro cuando uno habla de chisme. es que no sé, hoy no están como muy emocionadas, hoy no las veo como emotivas. ¿Qué hace el cerebro cuando uno le dice chisme, chisme? Es que el cerebro es chismoso por naturaleza. Oiga, el cerebro es chismoso, el cerebro es chismoso por naturaleza. Imagínense que se hicieron unas investigaciones científicas y se encontró que el chisme genera, nos despierta el interés exactamente y el chisme está comprobado científicamente que hicieron unos estudios científicos que cuando hablaban de chisme el cerebro inmediatamente abría la, digamos, nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de recompensas. Entonces, cuando usted habla del chisme, ahí mismo dice chisme. Es como cuando uno le dice, ay, vení, imagínate que tengo algo que contar. Ay, no. si usted viera lo que me pasó anoche, Luz, y el mismo Luz dice, ¿qué le pasó? Ay, entonces yo le hago así con cara chismosa. Ay, no, mija, vea, imagínese y hago así, imagínese Luz que anoche inmediatamente Luz empieza a abrir el sistema de recompensas y empieza a ser así, oh my God. Y el cerebro genera una hormona que se llama oxitocina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces el cerebro genera una hormona que se llama oxitocina y genera unas hormonas, unas endorfinas que hacen que nuestro cerebro nos preste neuronas para poder prestar atención. Entonces, dijimos, ¿cuál es uno de los problemas más grandes que tienen las personas? Uno de los problemas más grandes que tienen las personas es no ser escuchadas, no ser escuchadas. Por eso es que entramos en tantos problemas. bueno, les cuento el chisme. Resulta que ayer estuve en una reunión en la noche con un grupo de mujeres y me pude dar cuenta cómo realmente, cómo realmente, sí, de verdad, es un problema grande que nosotras, las personas, tenemos y es el no ser escuchadas porque dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra familia, nosotros nos estamos educando y más a nuestros hijos y más la sociedad nos estamos educando sin ser escuchados, sin ser escuchados porque siempre estamos en esta posición, en este como que este es mi espacio, yo quiero estar sola, yo no quiero estar con nadie, el papá está muy ocupado y vive trabajando, la mamá está muy ocupada, vive trabajando y todo el mundo está tan ocupado en ellos mismos que se nos perdió ese querer servir escuchándote a ti, se nos olvidó, se nos como que uno dice ya, ahí ya no hay nada, ya no, yo no tengo nada que escuchar, no tengo cada uno que resuelva sus cosas y la verdad que estaba escuchando precisamente varias mujeres y había un común denominador en ellas, adivinen cuál era ese común denominador, mujeres que no tenían ese papá y ellas les tocó ser papá y mamá y les tocó hacer muchas cosas a la vez y en este momento son mujeres que realmente están sufriendo y hay tantas mujeres así muchachas la verdad que la verdad que sí es importante que nosotros nos eduquemos y aprendamos realmente a enfocarnos en cuáles son nuestras metas también me di cuenta que hay épocas donde nosotros necesitamos volvernos a unir donde nosotros necesitamos como hacer reuniones de mujeres hablando de eso Luz usted me había propuesto que si éramos una reunión en grupo pero la verdad es que no sé qué pasó que se nos pasó yo sé que Ana María me dijo que sí Luisa me dijo que sí Luz me dijo que sí o sea que ya somos cuatro no sé si a Adriana le gustaría o quién de ustedes quiere participar en una reunión en grupo donde nosotras podamos ser yo no escuchada porque yo hablo todos los días a las 11 y 11 pero yo sí poderlas escuchar a ustedes Luz dice que sí porque no organizamos de una vez aquí que es que por el grupo se nos pierden los mensajes y no hemos podido concretar ¿qué les parece mañana después de que terminamos el 11-11 nos reunimos en privado por Zoom o por Google Hangout como Luz dice y yo les mando por acá el link es más si quieren hacemos una prueba hoy a ver si hoy hoy pueden o mañana ustedes me dicen cualquiera yo quiero listo entonces Ana María Luz ¿por qué? porque yo quiero servir y si yo quiero servir y si yo quiero realmente prestar un buen servicio se puede esta semana ustedes pueden hoy o mañana porque yo puedo ya entro aquí a a a a a Zoom y les más no el link hoy hacemos la prueba ok bueno entonces vamos a quedar así vamos a hacer la prueba las personas que deseen entramos en privado y por qué no me dejan que es esto si hoy hacemos la prueba ok si bien mañana entonces bueno vamos a hacer lo siguiente yo no entiendo se me perdió hoy hacemos la prueba bueno entonces vamos a hacer una cosa voy a a terminar voy a no a ver qué hago cómo lo hago dónde está Google Login No me ve Dios mío ayúdame señor ilumina mi alma tengo que estar dispuesta a servir si vio si vio lo que genera eso vio que una cosa es hablar muy bonito y otra cosa es hacer no encuentro yo creo que es porque tengo esta pantalla abierta hagamos una cosa ir a zoom es que si yo voy a zoom informador para el programador no me deja abrirlo porque tengo la pantalla aquí abierta entonces lo que voy a hacer es voy a cerrar esto voy a abrir una 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 cuenta en zoom para que entremos todas las que quieran entrar y yo poderlas escuchar que se va a ser mi trabajo de servir acuérdese el trabajo es escuchar porque una de las cosas que las personas tienen es que necesitan ser escuchadas porque ya estamos cansados del robot número uno pase a la uno a la dos a la tres entonces yo ya quiero es ser escuchada entonces vamos a ir las personas que quieran trabajar sus metas y que quieran tener un plan estratégico vamos a trabajar para poder darle continuidad a esto ya sabemos los siete errores y vamos a empezar a generar un salto cuántico que emoción bueno entonces nos vemos ahorita voy a pasarles estén pendientes en mi perfil y voy a pasar a ver si me dejan listo bueno chao listo luz voy a hacerlo voy a cerrar acá y voy a hacerlo a no